Azul Veículos oferece sempre um ótimo negócio para você comprar o seu carro. E como é uma empresa que vende muito, eles também precisam renovar o estoque. Então aqui você também tem grandes oportunidades na hora de vender o seu carro. Tem o desafio da Azul Veículos, o seu carro será muito bem avaliado e eles vão fazer o pagamento à vista. É isso, Cristiano? É isso aí, TED na conta. E tem também a CCC, que é a consignação com confiança. E claro, para você comprar o seu carro, tem excelentes ofertas. Hoje nós estamos gravando aqui na loja de Sumaré, que começamos muito bem com o C3. É isso aí, um C3 1.5 tendência, teto panorâmico, bem novinho o carro. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 7,49. Um outro carro que oferece um ótimo custo-benefício da Renault é o Sandero. É isso aí, Sandero 2016 completinho também. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 7,39. Gostou do carro? Você já pode fazer agora o seu cadastro por telefone. Qual o número, Cristiano? 380-30100. E você que procura um Prisma, dá uma olhada neste com uma super oferta. Lindo, lindo esse carro. É 1.4 LT, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 8,79. Lembrando que a Azul Veículos também tem zero quilômetro, viu gente? Todas as marcas e modelos à pronta entrega. Um carro excelente da Honda é o Fit. É o Fit 1.4 LX automático, 2012 esse carro. Também uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 7,99. Também no site azulveículos.com.br você confere outras ofertas, já pode fazer o seu cadastro, simular o seu financiamento. E para encerrar este bloco muito bem, tem oferta no Siena. Seninha EL 1.4 ano 2012, uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 5,99. Azul Veículos, um ótimo negócio para você comprar o seu carro, um excelente negócio para você vender o seu carro. São duas lojas em Campinas, tem loja em Paulínia. O endereço certinho da loja aqui de Sumaré? É a Avenida da Amizade, 3.160. Vamos passar de novo o telefone? 3803-0100. E o site azulveículos.com.br. Vem até a loja, você conversa com o Cristiano, escolhe o seu carro. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma excelente negociação para você com aquela parcelinha que realmente cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. E dá uma olhada, gente. O estoque é realmente diversificado, são seminovos multimarcas com excelentes ofertas. Não é à toa que eles crescem cada dia mais. Azul Veículos, você é muito mais feliz. Vem pra cá.